Toda casa conta uma história. Na nossa, o Rio Grande do Sul não é só vermelho, amarelo e verde. A nossa identidade tem todas as cores, todos os traços e vem de todos os cantos. A nossa casa é arte. É o lugar em que cada parede carrega uma parte da nossa luta. Onde podemos nos conhecer e reconhecer. E um sentimento tão forte que até quando estamos longe dá pra saber que é daqui. A nossa fala é o som de milhões de vozes diferentes. A combinação de inúmeros sotaques em um só vocabulário. É aqui que as nossas histórias se encontram. Que os nossos passos se cruzam. E que a nossa bandeira balança por todos. Toda casa conta uma história. E nós, gaúchos, te convidamos pra conhecer a nossa. Palácio Piratini. Há 100 anos. Patrimônio gaúcho.